Toda vez que você goza, mulher, fico satisfeito Esse é meu objetivo e o trabalho tá sendo feito Aí, mulher, tu já subiu no meu conceito Aí, mulher, tu já subiu no meu conceito Eu fico contente quando tu gozar primeiro Eu fico contente quando tu gozar primeiro Que dou só linguadinha e tá pra cara chupando o peito Eu fico contente quando tu gozar primeiro Ela encosta, ela passa, ela pica, ela arrasa Vai, vai, você te anda com a sereca na minha cara Ela encosta, ela passa, ela pica, ela arrasa Vai, vai, você te anda com a sereca na minha vana Vai, vai, por sete anos Fazereca na minha vana Vai, vai, por sete anos Fazereca na minha vana Que dança a linguadinha e dá pra cara chupando o peito Eu fico contente quando tu gozar primeiro Eu fico contente quando tu gozar primeiro Eu fico contente quando tu gozar primeiro Vem por cima das pirocas que hoje eu tô cheio de tesão Toma piranha no bucetão, toma piranha no bucetão Toma piranha no bucetão, toma piranha no bucetão Fica de quatro, limpe no cu, vou te pegar boladão Toma piranha no bucetão, toma piranha no bucetão Toda vez que você goza, mulher, fico satisfeito Esse é meu objetivo e o trabalho tá sendo feito Aí, mulher, tu já subiu no meu conceito Aí, mulher, tu já subiu no meu conceito Eu fico contente quando tu gozar primeiro Eu fico contente quando tu gozar primeiro Que dança a linguadinha e tapa na cara chupando o peito Eu fico contente quando tu gozar primeiro Eu fico contente quando tu gozar primeiro Eu fico contente quando tu gozar primeiro Ela encosta, ela passa, ela pica, ela arrasa Vai, vai, bucetiano, faz cereca na minha cara Ela encosta, ela passa, ela pica, ela arrasa Vai, vai, bucetiano, faz cereca na minha cara Que dança a linguadinha e tapa na cara chupando o peito Eu fico contente quando tu gozar primeiro Eu fico contente quando tu gozar primeiro Eu fico contente quando tu gozar primeiro Vem por cima da piroca que hoje eu tô cheio de tesão Toma piranha no bucetão Toma piranha no bucetão Toma piranha no bucetão Toma piranha no bucetão Fica de quatro, limpe no cu Vou te pegar boladão Toma piranha no bucetão Toma piranha no bucetão Pra mim você é o mais pica danado Tchau Tchau